Já apitou pra troca de marcha? Vamos pendecer, né, mano? O bagulho é monstro! E aí, galera? Firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo. E dessa vez aí, mano, estamos com o Contagiro, vamos testar, moleque do céu, velho. Agora o vídeo vai ficar chave, já vamos deixando o like, vamos se inscrever, vamos compartilhar pra galera. E é isso aí, mano, vamos acompanhar o vídeo aí, né? Contagirão aqui, tio? Vamos ligar aqui pra vocês verem. Vou tirar um bagulho aqui. Ó, que bagulho e chave, tio. O bagulho é monstro, mano. Não sei se esse dadinho aqui vai atrapalhar, tá ligado? Eu acho que eu vou tirar. Não sei, mano. Vai lá pegar, não sei como que vai ficar aí. Mas eu acho que vai ficar bom sim, mano. Se não ficar, na próxima eu tiro. E vamos nessa aí, galera. Mais um vídeo pesado, mano. Contagirão aqui, ó, no painel, tio. Desse jeito, moleque. Ó, XJ6. XJ6, tio. Estralando. E vamos, mano, pra mais um vídeo aí. Contagirão no painel. Ó, vai apitando pra troca de marcha. Tipo turbão, moleque. Isso é louco, irmão. O bagulho é chave demais, galera. Vamos que vamos aí pra mais um dia. Obrigado a todos aí que estão fortalecendo sempre a gente aí na caminhada. Demorou? E é isso aí, mano. Estamos com mais um vídeo pesado. Contagirão no painel aqui, velho. Como vocês estão vendo aí, ó. O bagulho tem set de câu. O bagulho é chave demais. Felicidade, mano. É a gira, moleque. Vamos trocar de marcha? Vamos trocar de marcha? O bagulho já tá apitando, filho. Pra trocar de marcha. Tipo turbão. Isso aí, mano. É felicidade, mano. Nossa, velho. Que chave, mano. E de noite o bagulho, mano. Clareia pra caramba, velho. Eu vou tentar gravar de noite. Não sei se é hoje. Vamos ver o que acontece aí. Segurou? O que é monstro, mano. É monstro o bagulho. Ele é monstro. Lebrou uma olhinha ali, velho. O bagulho é louco também, tio. Já anunciou a troca de marcha? Vamos ver se... Vamos ver, vamos ver. Trocando a marcha, tio. O bagulho é louco demais, mano. E eu piso também, mano. Vamos atrás dessa... Dessa Ranger. O bagulho anda demais, moleque. Curti esse contagiro, moleque do céu, velho. O bagulho é muito chave, mano. Onde eu faço os caras já chamando racha, já, mano. E a gente vai estar gravando a noite, mano. Eu não vejo a hora, mano. Tá ligado? Vou ter que mandar na oficina também pra fazer o amortecedor. Vamos, Caim. Vamos, Caim. Que dá tempo, tio. Esse cara é muito lerdo, mano. O trânsito. Tá ligado? Vamos que vamos. Olha, tiozão, não dá seta, velho. Passa do lado assim, não dá seta, não dá nada, né, tio? Tá de parabéns. Radarzinho aqui, velho. Vamos tentar passar esse carro da autoescola aqui, ó. Treiar no radarzinho, né, tio? Você acha que eu vou passar cinquenta por hora no radarzinho? Tá bom. Putinha, filho. Sai fora de mim. Sai fora de mim. E aí, galera, o que vocês falam aí, mano? Vamos deixar nos comentários se vocês curtiram aí, conta de irão. Eu não sei se o dadinho aqui tá atrapalhando, se o bagulho tá atrapalhando. Se tiver no próximo vídeo, eu tiro, tá ligado? Mas eu acho que não vai tá, não, mano. Não sei como que vai pegar aí. Vamos ver. Se tiver no próximo vídeo, eu tiro. Então não esquenta a cabeça, galera. Vamos trocar de marcha. Ainda tá pedindo pra troca de marcha? Vamos obedecer, né, mano? Botar pra terceiro bagulho? Como que você faz isso, mano? Desse jeito, moleque. Só pode sentir que eles vão passar pra cá, mano. Aí, ó. Falei, mano. Tem que prestar atenção pra caramba no trânsito. O pessoal é assim, mano. Ninguém respeita não, tipo. O nego já mete a seta. Não nem mete a seta, mano. Já vai passando pros lados. Dá um medo num cara sair de nada ali, velho. Vamo que vamo, né? Mais um vídeo pesadão aí. Espero que fique top, mano. Salve pra galera aí que tá sempre me acompanhando. Os caras do trampo lá, velho. Os caras do meu trampo. Salve pra vocês. Salve pra galera que me acompanha dia a dia. De todas as cidades, de todas as regiões. De todos os países aí que me acompanham. Obrigado pelo apoio de vocês. De coração, mano. Toda molecada que é fiel aí acompanha de verdade. Obrigado, mano. Eu fico sem palavras, tá ligado? Pra agradecer vocês aí. Os Contagiro, tá ligado? Tamo testando o Contagiro. Bagulho top, tá ligado? É desse jeito, mano. É conquista. É sonho, é batalha. Soei pra caramba pra conquistar cada coisa aqui nesse carro. E é desse jeito, mano. Tá ligado? Vamos que vamos aí. Vamos pegar a Avenida Rodrigues Alves ali na frente, velho. Tem um retão, mano. Mas o troço é muito lento porque tem muito sinal, tá ligado? Muito sinal, velho. Não sei como que tá pegando, mano. Se tá atrapalhando isso aqui, velho. Se tiver eu vou tirar no próximo. Não esquenta não, galera. Morou? Não sei se a ação que a porta tava aberta, mano. Já pitou pra troca de marcha? Vamos bem descer, né, mano? Bagulho é monstro. Tem que fazer os freios desse carro. Com o amortecedor, com o esrolamento. Obrigado? Vamos que vamos, mano. Gurequeira total em baú aqui, mano. Então vai balançar um pouco aí a câmera. Você está ligado com o que é, velho. Não tem jeito mesmo, não. Mas tá bom, mano. Faz parte. Só tenho medo. A única coisa que eu tenho medo é do meu celular cair na rua. Nossa, moleque. Pensou, velho? Celularzão cair na rua, moleque. Dá um infarto que eu já tenho no carro. Vamos, tio. Vamos, tio. Tem várias forças contadidas aqui, mano. Obrigado. É desse jeito, mano. Eu fico até sem falar, mano. Que agora eu estou acelerando pra caramba, mano. Que bagulho é pitado, tá ligado? Vamos afastar a confusão aqui, mano. Tem que ser assim, mano. Humildão no tránsito mesmo, tá ligado? Assim que é. E pra passar aqui agora, velho? Passar antes desse buzão. Passamos. Vamos que vamos. Policinha ali na frente. Passou olhando, né, mano? Falei puta, mano. Só falta o cara parar, velho. Falar que o meu carro é duro, mano. O braqueiro aqui, mano. Espero que esteja gravando. Porque a câmera está parando, mano. De gravar as vezes, tá ligado? Por que esse jeito, mano? Policinha ali na frente. Estralando, mano, tá ligado? Meu freio está raspando demais da campana, velho. Tem que trocar as pastilhas também. Tá ligado? Gasta muito rápido, mano. Ah, mano, eu curti o ponta-giro no painel, mano. Ficou top demais. Eu acho que isso aqui valoriza o carro pra caramba, tá ligado? Olha que chave que fica, mano. Fica estilo carro do veloz e furioso, tá ligado? Estamos quase chegando na tropa, galera. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Ficou chave, eu tenho certeza que deve ter ficado chave. Não sei se esse ladinho pegou na frente. Mas demorou. Estamos com mais um vídeo aí pesado. Ponta-giro, testando o ponta-giro. Baguio chave, já configurei tudo. O negócio está surpreendente mesmo. Estou curtindo demais. Obrigado a todos que estão me acompanhando. Obrigado pela força. Obrigado pelo apoio. Estamos juntos. É nóis. E fui, mano. Espero que esteja ficando chave, mano. Obrigado por assistir.